Fala galera, eu vou André Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente estilosos. Que dia é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da... Eita, mas logo cedo já mandando pix. Vamos ver. O que é isso aqui? André Gottsky. Vi seu vídeo onde aparece o Dr. Vegapunk e gostei bastante. Percebi que algumas pessoas já começaram a teorizar que poderia ser a mãe do Luffy. Eu não sou uma delas. Toda mulher misteriosa é a mãe do Luffy. E então eu lembrei de teorias anteriores sobre quem seria a mãe dele. Como o autor já fez jogos de palavras anteriormente com alguns nomes da série. Percebi que Insamar pode ser um anagrama de Ismamba. Não encontrei nada relacionado com isso em pesquisa do Google. Gostaria de compartilhar esta curiosidade com você. Que esse cenário já tinha percebido. Você tem conhecimento de bateria que leva em consideração essa possibilidade. Cavalo. É isso. Esse é o dia mais aleatório da semana. É aqui que você encontra a mãe do Luffy em qualquer personagem feminino que apareça. É Vegapunk. É o Ismama. Ismama... Esse é o SBS. Sempre bom saber. Ou às vezes de saber também. Aqui você aprende só coisa doida. Quer mandar a tua pergunta para aparecer aqui nos vídeos? É bem simples. É facinho. Os links estão aí na descrição. É só entrar e deixar a sua pergunta. E vamos lá tirar essas dúvidas... Estilosas. Vamos lá. Gabriel Oliveira aqui sobre uma pergunta do sonho do Lufão. Todo mundo já está considerando o sonho do Luffy como o maior banquete. Que deve de fato acontecer. Mas o Luffy sempre disse que não quer ser importante. Nem dividir comida. E sim ser o homem mais livre do mundo. Na capa do capítulo vem escrito... We stand for liberty. Acredito que o sonho dele seja esse. De ser o homem que irá libertar todas as pessoas do mundo. O banquete seria resultado disso. Olha Gabriel. Realmente acaba se criando uma teoria de manada. Todo mundo começa aí que é um banquete. Que é um banquete. E chega no final. Sabe por que? Tem um ponto de... Será que é um banquete mesmo? Porque o Oda já disse que vai ter um banquete no final da série. Aliás, todo final de arco já existe uma festa acontecendo. Só que o que conecta e dá reforço para isso. É a figura de Joy Boy. Que é uma lenda ligada diretamente às danças. Às festas. Às libertação. Eu acho que o sonho do Luffy é uma composição de tudo isso. Só desfragmentamos e falamos que vai ter um banquete e tal. Mas o que você disse é verdade. O Luffy ele fala que não quer dividir a comida. Porque só os heróis dividem a comida. Será que no final da série ele queria ser um herói? Será que esse é o sonho do Luffy? Ser um pirata e um herói? Tem que ser um sonho e que faz as pessoas rirem. Acharam engraçado. Também vimos que a própria tripulação ficou espantada. Mas como eles já conhecem o Luffy e toda aquela ingenuidade dele. Meio infantilizada. Alguns não ficaram surpresos. Outros acharam legal. Combina com tudo isso. Eu acho que está no meio de todo esse compilado. É festa. É saque. É unificação do mundo. É a libertação. O Odele pode desfragmentar só uma dessas coisas. Para ser realmente o sonho dele. Mas por enquanto eu acho que a grande maioria dos fãs continua seguindo que vai ser realmente um banquete. Uma festa. Essa parte ligada ao seu sonho. Porque as coisas caminham bastante para isso quando pensamos em Joy Boy em si. Beleza? Vamos lá. O Max Max. Nos últimos capítulos de transição entre arcos. Vimos que os chapéus de pá estão bem motivados a irem para a última ilha. Então a Robin fala que eles precisam do último role de Ponegrife que está desaparecido há anos. Sabemos também que em breve o Vegapunk irá aparecer na história para responder algumas perguntas. Seria possível que ele tivesse posse do último role de Ponegrife e se unisse a Robin e Nami para descobrir e estabelecer a rota de viagem dos chapéus de palha até a última ilha? Olha, o Vegapunk, os conhecimentos dele não parecem muito ligados ali a parte de navegação e história, né? Arqueologia, que é a Robin e a Nami em si. Pode estar com ele esse último Ponegrife? A maior chamada que temos aqui é a ilha dele, né? Que é a ilha cabeça de ovo. Que nome, né? Ilha cabeça de ovo. Que tem o ovo no navio do Roger. Então pode ter uma conexão aí do Roger com o Vegapunk. A questão é como a marinha pegou o Ponegrife, o role de Ponegrife que estava na Ilha dos Homens Peixes. Se lembra que estava lá o último Ponegrife e a gente já viu ele. Roubaram, sumiu, alguém pegou e não se falou mais nada. O Vegapunk teria posse de um Ponegrife desse, mas... Pra quê? Com qual motivação o governo mundial deixaria uma das pedras mais cobiçadas pelos piratas, principalmente os Yonkos. Afinal, eles estão no novo mundo. Ele é território dos Yonkos. Apesar de ter uma ilha e ter bases da marinha separadas, não é verdade? Ter um Ponegrife ali de posse do Vegapunk, eu acho que o mistério é um pouquinho maior. Pode ser o tesouro do Capitão John, que é a parte que eu mais gosto, mas não dá pra descartar que sim, pode ter um role de Ponegrife de posse do governo mundial. Acho um pouquinho difícil, tá bom? Acho um pouquinho difícil, principalmente, deixar isso com o Vegapunk em si. Se tivesse, tinha que estar lá em Mary Joes, onde está a Marineford, tinha que ser bem protegido. Pode estar com o Shanks, pode estar em Elbaf, mas o cerne da sua questão, eu não acho que o Vegapunk ajudaria a decifrar nada. Afinal, o Robin já sabe fazer isso. E a Nami é uma navegadora, anos-luz, à frente de qualquer conhecimento que o Vegapunk possa ter relacionado a isso. Ele é um cara da tecnologia, ele tem as suas startups, quem sabe até abre uma sociedade com o Bung, né? Que o Bung também tem as startups ali, que sempre dá muito lucro. Vamos lá, o Cigarro de Palha, será que Musa Master é um título assim como o Joy Boy? Esmama, é esmama. E aquele que o Gorosei, vedindo de governar o mundo, recebe esse título, talvez esmama seja o título dado à pessoa que controla Uranus, uma vez que essa é, possivelmente, a arma mais poderosa. Eu acho que é uma combinação de algumas coisas. Primeiro que eu não acho que o Gorosei escolha quem senta ali, eu acho que a figura que está ali é muito mais antiga, primordial, quem sabe data da criação do mundo de One Piece, 5 mil anos atrás. A árvore de Ohara, que foi a primeira que foi plantada, ou do século perdido. Eu acho que essa figura aqui, ela deve ter recebido a cirurgia perene e conseguiu ficar viva até agora. Então eu não acho que o Gorosei escolhe quem senta ali. Esmama, ou Esmama, foi quem fez toda a conexão dos 20 reinos para derrubarem o reino antigo. Pode ser um traidor, pode ser irmão de Joy Boy, pode ser Kaguya. What? Kaguya desceu da lua. A galera vai adorar se acontecer isso aí. Então, por que eu acho que é uma combinação das coisas? Porque o próprio nome, Esmama, ele vem mais como um título divino, né? Porque você consegue usar o mesmo kanji para Buda. Então tem essa coisa, essa nomenclatura mais divina. Eu não acho que realmente seja o nome de Esmama. E pode ser um título mais ligado a ser uma divindade do mundo de One Piece. Então tem essa coisa de Nika, né? Joy Boy, parece também ligado à própria figura de Nika, que é o deus do sol. Eu acho que vai para esta linha. E eu acho que o Gorosei não escolhe quem senta ali. O Gorosei até parece meio tenso, né? Eles têm umas passagens meio ambíguas nas suas escolhas. Mas eles parecem meio tensos quando vão falar ali com o Esmama. E se vocês forem notar, eles não parecem muito felizes quando acontecem. Vê a parte do Saba agora mesmo, né? Que eles falam que vai ser apagado uma luz da história, vai destruir uma ilha. Eles até falam que talvez seja o destino do Saba estar ali, infeliz e tal, né? Uma infelicidade, ele está ali. E a parte do Professor Clover, eu gosto bastante também. Quando o governo mundial, os marinheiros, eles acabam matando o Clover quando ele vai gritar o nome do Reino Antigo. Também tem uma parte ali que você vê que o Gorosei não queria que isso chegasse a esse ponto. Que ele viesse a morrer, que ele levasse um tiro sobre isso. Então não sabemos ainda a intenção real do próprio Gorosei. Mas eu acho que passa muito longe deles terem escolhido quem está sentado no trono do centro do mundo. Inclusive eu acho que eles também são parte das manipulações da mãe do Luffy. Dez mama, tá bom? Rafael Medeiros, no SBA passado você falou sobre o caráter meio tímido do Kobe. Poderia uma possível morte do Helmepo por algum marinheiro aliado do governo fazer surgir uma nova forma de justiça no Kobe? Mudando de certa forma esse seu caráter? Rafael, morte em One Piece é igual nível de poder, não existe. Não tem como, eu duvido que o Helmepo vai... Quem vai morrer, One Piece? Ninguém. Depois de 85 capítulos, morreu, tá lá enterrado já e vamos festejar. É assim que funciona. Então o Wanda, ele não... Se o Wanda for fazer alguma morte mais chocante, agora falando sério, eu acho que vai ser de uma pessoa muito próxima que pode dar um baque de forma geral no mundo. O Helmepo morrer não vai ter qualquer impacto para o leitor. Então ele usar isso de fagulha para transformar o Kobe em outro personagem, eu acho que não funcionaria narrativamente, tá bom? E o Kobe, ele já tem essa justiça meio que formada. Ele foi treinado pelo Garp, pelo Sengoku e ele segue o caminho para se tornar o herói. Duvido muito que qualquer coisa que aconteça agora transforme o Kobe em alguém meio sequelado como o Akainu com sua justiça absoluta, tá? O que pode acontecer com o Kobe é realmente uma evolução de caráter, que é o que esperamos. Até assim como o Sop, eu usei o Sop também na... Quando eu respondi essa pergunta, né? Porque as pessoas torcem um pouco o nariz para o Sop por conta desse caráter dele covarde nesse ponto da trama. É uma tripulação de um Yonkou já e o Sop, ele deveria estar já em uma evolução de caráter para ser um guerreiro do mar que ele tenta ser. E é por isso que as pessoas torcem um pouco o nariz em relação ao personagem nesse ponto da trama. É a mesma coisa com o Kobe. As pessoas não conseguem ver o Kobe poderoso por conta desse seu caráter tímido, esse caráter de não denotar aquele monstro, aquela presença, né? Que chega, todo mundo fala, caramba! Mas o ora está construindo. Eu não acho que uma morte resolva isso. Tem que ser bem escrito para transformar o Kobe realmente no herói que todos queremos ver. Vamos lá, o Sr. Rick Joker. Vegapunk pode ser confirmado como ela no próximo capítulo de One Piece? Pode ser Vegapunk prisioneira do governo mundial? Uma cientista brilhante, filha de um grande herói da marinha dada como morte e mantida escondida do resto do mundo? Esse seria o real motivo do Dragon lutar contra o governo mundial? Eu gostei que ele enfiou o Dragon aqui do nada, né? O Dragon chegou ali. O que é? Vegapunk é a mãe do Luffy. Então, pelo que eu entendi aqui na interpretação, é essa. Ó, o Vegapunk já foi referido como um velho por diversas vezes. O Aramaki e o Fugitoro falaram disso. Lá em Punk Hazard, no anime, no flashback do Caesar, quando ele explodiu toda a Punk Hazard, aparece o Vegapunk falando, tem uma voz de homem. O Vegapunk, o que é isso? Eu acho que essa Vegapunk que vemos aqui, pode ser ele transferir sua mente para um novo corpo, afinal, ele controla a clonagem, fator linhagem, ciborgues. Então, ele pode ter transferido. E aqui, agora, realmente, Vegapunk virou a Vegapunk. Por que não? Só que eu acho que pode ser também uma coisa controlada remotamente. Eu queria ver o Vegapunk, que foi prenunciado ao longo de todo esse tempo. Eu adorei o design dessa nova Vegapunk. Ficou muito bonita a personagem. Lembro um pouquinho até a Koala, né? Do Exército Revolucionário. Oi, acabei de falar. Lembra a Koala do Exército Revolucionário. Mas eu gostaria de ver o Vegapunk, que foi prenunciado como sendo um velho cientista. Então, pelo fato de ter o número 2 ali, e os números nesses robôs que o Vegapunk controla, assim como o do Frank, representam os modelos, pode ser que temos aqui uma segunda versão. Também pode ser a sua filha. Eu adoraria. Agora, entrando aqui no seu ponto, né? Será que é uma cientista brilhante, filha de algum herói da marinha, dada como morta e foi pega ali pelo governo mundial? O Vegapunk, ele foi capturado. Foi logo após ele descobrir o fator linhagem junto com o Judge. E eu acho que essa ligação do fator linhagem acontece. É depois de God Valley, ali em média de 38 anos até 33 anos, porque é nesse período que nasce o Evil com 35 anos, que eu acho que ainda é um clone defeituoso do Barba Branca. E aí, né? Seria filho do Barba Branca mesmo, mas um clone defeituoso. Talvez a primeira tentativa de clonar alguém. Vimos que ele teve sucesso em clonar agora os Chichibukais, transformando eles nos serafins. Só que eu acho que o que vemos ali não é o Vegapunk de real, tá bom? É a sua consciência, é ele falando, mas não acho que é a versão que o Ode idealizou desde o princípio. Acho que vamos ver um velho ainda, principalmente por conta desse ponto aí de Punk Hazard na animação, ter um velho falando no seu flashback. Já escutamos a sua voz, tá bom? Agora o Dragon não sei onde colocar o Dragon na resposta. André Lucas SGS, como os chapéus de palha vão conseguir lutar contra aquele poder que obliterou o reino de Lulúcia? É uma excelente pergunta. Será que vai ser o chapéu de palha? Será que não vai ser o exército revolucionário, o grande inimigo do governo mundial, Dragon? Seria muito interessante ver o Dragon lutando aí contra isso. Só que tem uma coisa que as pessoas talvez não notaram, que demorou quase um mês para essa arma ser disparada. ali em Lulúcia, a nave espacial de Nika. Foi quase um mês, galera. Se vocês pegarem Reverie, se passa antes ali, né? O princípio deu o ano. Tivemos toda a festa, sete dias de festa, a batalha, a invasão, tudo foi quase um mês carregando essa arma. Então olhem cronologicamente quando tem aquela reunião na Reverie, do Gorosei perguntando qual próxima luz vai ser apagada, os eventos da Reverie em si e depois a destruição de Lulúcia. Não foi uma coisa rápida, instantânea. Eu acho que essa arma que foi disparada, que se for Uranus mesmo, precisa ser carregada. Ainda mais se for uma arma que utiliza energia solar, né? Então carrega ela, demora um pouco e aí ela dispara. Eu não acho que são disparos contínuos e isso acabaria abrindo uma brecha para que eles consigam lutar sem serem evaporados aí por Ismama. Cauê, eu fico surpreso com a audácia de Oda ao colocar do nada Bully e Dr. Vegapunk no mangá. O que você acha que Oda planejava com Vegapunk aparecendo agora? Tem muita gente que estava pensando que os Mugiwaras receberiam um tipo de evolução no estilo de treinamento para podermos ir ao arco final como os queridos Chapéu de Palha a todo gás. Excelente pergunta. Olha, timeskip esqueçam, galera. Não vai ter mais timeskip. O Oda, ele deu 80 por hora ali colocar Bully e Vegapunk realmente foi uma coisa muito surpreendente. Pegou todo mundo de surpresa. Foi muito rápido. O que o Oda quer colocando esses personagens agora? Terminar a série. É o fato principal. Vegapunk surgindo agora, Bully também. Ele quer realmente construir a história que tinha em mente desde o princípio, aqueles cinco anos iniciais. E é isso, galera. Não tem muito o que adicionar. Não tem o que teorizar. Por que Vegapunk surgiu agora? Porque a série está terminando. É o que eu sempre falo. A Vegapunk apareceu. Se preparem. O Oda está chegando ao fim. Agora, o que ele planeja em si colocando Vegapunk nessa parte da trama? Vamos falar aqui do enredo? E para a Bonnie também? Bom, a Bonnie vai explicar toda essa coisa do Kuma, a conexão do Kuma com o Vegapunk. Tem o viver card da Bonnie que lá aparece ela chamando Kuma de pai. Será que... São rascunhas. Não sei se o Kuma vai ser pai da Bonnie. Não sabemos a idade real dela. Não conhecia a Nika, né? Virou, viu ali. Olha que fato ilegal. Viu o cartaz do Luffy. Não reconheceu o cabelinho branco. Não deu qualquer indício. Então, Bonnie pode não ser realmente alguém tão antiga quanto imaginamos. Viver card diz que o Kuma pode ser seu pai. Não sei. Ela foi chamada de rainha do reino Sorbet. Será que a rainha era realmente a sua mãe? E ela só envelheceu para assumir uma forma parecida com ela? Muitos mistérios. Então, Bonnie entra nesse ponto aqui de conectar principalmente o exército revolucionário, as escolhas de Kuma e ligar isso ao Vegapunk. É onde vamos saber se Vegapunk, esse personagem moralmente cinzento, que faz uns experimentos meio duvidosos, ele estava do lado do exército revolucionário desde sempre ou não. Vegapunk entrando agora é o quê? Nossa, galera. É muita coisa. Principal explicação sobre as Akumas no Mi, o que elas são, como elas funcionam. Eu acho que isso vai ser a parte mais impactante até da própria série, porque esse é um dos pilares dos grandes mistérios de One Piece. O que são as Akumas no Mi. E o Oda já disse que vai ser Vegapunk que vai explicar. Também vai falar bastante sobre a própria conexão de outros personagens, como o Judge, como o Cesar, como o Queen, os Mads em si. Talvez tenhamos um flashback contando a história do Dr. Vegapunk. Isso muitos anos atrás. Talvez ali apareça ele realmente como velho e fica essa personagem agora completamente nova. Ele mudou o corpo, estava muito velho, estava atrapalhando, mudou para essa personagem. Vegapunk vem para responder mistérios, vem para esclarecer dúvidas e vem para jogar uma porrada de informações para vocês teorizarem. Tá bom? Então podem esperar que respostas vão surgir com toda certeza. Eu queria que o One Piece durasse para sempre. É uma série que é legal, né? Você não projetar o fim do One Piece, porque cada capítulo é um carrossel de emoções. Mas apertem os cintos porque respostas estão chegando. Alan Silva 08 Comecei a ler Berserk por causa de você e que obra, meu amigo. Minha pergunta tem relação a Hunter x Hunter. Ué? Cavalo! Qual a sua expectativa para a continuação? Pois apesar da volta devido ao estar do Togashi, creio que o próximo arco será o último. Estou ansioso, estou hypadíssimo para o retorno de Hunter x Hunter. Esse aí eu vou fazer sim os reviews com toda certeza. Apesar de eu acho que não vai ter tantas views. Apesar que a galera de Hunter x Hunter é bem fiel, né? Sai os videozinhos ali as views se mantêm de curiosidades. Vamos ver como é que vai ficar os capítulos de Hunter x Hunter. Vou tentar encaixar aqui. Não estou conseguindo nem fazer de Berserk, The One Punch, mas está saindo tudo no mesmo dia. Isso é muito ruim, galera. Todos os capítulos, tudo, sai quase praticamente no mesmo dia e fica muita coisa acumulada para se fazer reviews. Eu tenho que acabar escolhendo o que eu vou colocar. Mas eu não paro de falar de nenhuma dessa série. Então vou fazer de Berserk, The One Punch, Bleach que está chegando agora, Bruno Kenshin que anunciaram o retorno. Também quero colocar uns vídeos. Estou ansioso, mas esse arco da sucessão é um arco muito morno, é um arco com muitos diálogos, é quase uma novel. Eu quero conhecer o continente escuro, então espero que esse arco não seja o último, que tenhamos realmente um desfecho do que existe lá no continente escuro, tá bom? Estou hypadíssimo, ansioso para a volta. Se você ainda não leu Hunter x Hunter, pelo amor, né? Está perdendo um dos melhores arcos já feitos em qualquer história e um dos melhores vilões também já construíram o Togashi, roteirista de mão xí. Não leu Hunter x Hunter? Então aproveita para colocar em dia, até resuma aí no canal se você quiser dar um confere de como funciona a história, tá bom? Estou recebendo bastante perguntas aqui sobre o Zibak ser esmama, obviamente mãe do Luffy. O Zibak poderia ter alcançado o objetivo de se tornar rei do mundo e a figura misteriosa que vemos ali é ele? Eu tenho alguns problemas com isso, tá galera? Como eu disse, não dá para descartar nada na série do One Piece. Tudo é possível. Mas o Zibak ele queria ser rei do mundo e o que vimos desse personagem ele era um cara que tocava o terror mesmo. Insama é uma pessoa que se oculta do mundo. Tem janela lá onde ele fica. O cara fica trancado num quartinho lá escuro. Ser rei do mundo a sombras assim não é muito o perfil do que o Zibak parecia querer. Ele queria realmente dominar o mundo tocar o caos ali através da pirataria. Agora em Sama se lembrem que nem mesmo os 20 reinos aliados que fazem parte dos nobres mundiais sabem da sua existência porque existe esse tratado de que ninguém se sentaria no trono do centro do mundo. Insama se senta. Então eu não acho que casa minha maior assim minha maior contradição nesse ponto de Zibak ser esmama é que o Zibak não parece um personagem que se tornaria rei do mundo pra ficar oculto dele. Tá bom? Eu acho que tem essa dificuldade aí não creio que você acho que é o personagem realmente mais antigo e tal. O Zibak vai voltar pra trama ainda eu torço muito né galera se ficar somente em flashbacks vou ficar bem desapontado confesso pra vocês porque é um personagem com potencial pra ser um grandíssimo vilão personagem que pode dar um desenvolvimento e tanto aí ter uma conexão a mais com barba negra então eu espero que o Oda não acelere demais as coisas não coloque o Zibak somente em flashbacks ou em silhuetas silhueta silhueta no mi e coloque o personagem aparecendo se for Insama também vou ficar bem surpreso porque certamente não é uma das coisas que eu aposto aqui beleza? Mas tudo é possível Pergunta a você você acha que Insama pode ser Zibak? Você acha que casa essa coisa do pirata meio terrorista que toca o terror ficar oculto do mundo? Difícil né? mas deixa sua opinião aí nos comentários e é isso galera bastante perguntas respondidas espero que vocês tenham gostado se divertido chegou até aqui um salve especial pra você e até a próxima valeu por assistir fui Tchau 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 Tchau